O que é o Henrique Cristo? E os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, vivam melhor na Terra Mesmo face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças Todos os sábados às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.com Agora, Henrique Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus Procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões Noar, henricristo.tv O Pai, eterno e imparável, Deus imparável, criador do universo Das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder Do alto qual teus aresteníveis, tudo descobrem, tudo bem Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça Que tua e tua glória, o retorno sempre, ó Pai Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras Rumores de guerras Reino contra reino Nação contra nação Tempestades, terremotos, inundações Pestilências, fomes Conscientizai-vos Apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno Eu sou o emissário do Pai Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que exerdes Desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou Não escolhi ser Cristo Não posso vos obrigar a saber quem sou Mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil, obedendo o meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombaram em mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu A Terra continuou gravitando em torno do Sol O Sol brilha E mesmo que todos duvidassem Ele não deixaria de ser Sol Assim também Ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo Continua sendo o mesmo que crucificaram Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote E introduzir-lhe um bilhetinho e dizer Acorda, ignorante Desperta-te Sou em Cristo, filho do homem Somente o demônio Heróis, possuído pelo demônio Perdiu e exige milagres Maligno disse enquanto eu jejuava dois mil anos Se és o Filho de Deus Transforme-te as pedras em pão Ao que lhe respondi Nem só de pão vive o homem Em verdade, em verdade vos digo Eu não preciso provar nada a ninguém Porque o óbvio é o lulante Não carece de provas Minhas obras falam por mim Vós, meus filhos, é que necessitais provar Que sois digno de meu Pai Supremo Criador Único ser incriado Único eterno Único ser digno de adoração e veneração Onde presente, onde siente, onde potente Único Senhor do Universo Vir que eu vos adverti Orai e vigiai que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Mateus 24, versículo 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha Mateus 7, versículo 15 Vieram em meu nome antigo Obsoleto Jesus Enganaram, fizeram prodígios E com o fruto da delituosa chantagem Do dízimo e venda de falsos sacramentos Adquiriram emissoras de rádio e televisão E justo para me distinguir deles Meu Pai me reimeu com um novo nome Inri Apocalipse 3, versículo 12 Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Inri O nome que Pilatos escreveu Acima da minha cabeça Quando eu agonizava na cruz Quando cuspia no meu rosto Quando me humilhava Quando se cumpria as escrituras Inri é o nome que custou O preço do sangue Guardai-o em vossas cabeças E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bate forte De amor por todos vós Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Que eu sou vos falo Que eu escuto do meu Pai Que a paz seja com todos Bom pessoal, vamos então A primeira pergunta Que é do Igor Rodrigues De São Ambaia, Brasília Existe um livro do Carl Sagan Claramente ateu Chamado O Mundo Assombrado Pelos Demônios Onde ele quebra o misticismo Das lendas mais comuns Que ouvimos por aí E também os fenômenos paranormais Qual a sua opinião a respeito disso? Me parece que eu já respondi Essa pergunta Mas não custa responder de novo Já não respondi essa pergunta O Carl Sagan Um inspirado cientista Que justamente para manter-se dentro da racionalidade Dentro da coerência e da lógica Deus permitiu Que ele se pensasse ateu Mas ele realizou uma grande obra para o Criador Porque ele colocou a realidade Colocou as coisas bem certas no lugar certo De uma certa forma Ele era tão ateu quanto eu fui e sou Porque eu sou ateu em relação aos deusinhos que os homens inventaram Eu sou contra esse deusinho Para mim esse deusinho não serve nem para botar na lixeira Então nesse sentido Sou ateu Porque eu obedeço unicamente o meu Pai Senhor e Deus O Supremo Criador O único ser criado O único eterno O único ser digno de adoração e veneção E ele apenas teve que se manter Deus manteve o ignorante dessa realidade que eu estou a expor Porque para ele ficar só dentro da racionalidade E não se misturar com nenhuma seita Nenhuma legião de misticismo Não se contaminar com as fantasias que as religiões impõem E quando eu falo que as religiões impõem fantasia Eu começo a explicar desde já A principal fantasia De que o ser humano precisa de uma religião Para se conectar com Deus Isso é uma fantasia Porque se Deus é onipresente Se Ele verifica cada célula do vosso corpo E cada partícula do vosso sangue Não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito Um pecado Por que necessitais de alguém para ligarmos com Ele? Porque religião quer dizer Religar é do latim para quem não sabe Logo, isso é uma fantasia que precisa De uma igreja te religar com Deus Eu estou aqui, eu não sou religioso Eu sou filósofo da liberdade consciencial Estou aqui para vos ensinar a lei de Deus E como invocá-lo no quarto com a porta fechada Como eu já ensinei há dois mil anos Mateus 6, versículo 6 Eu disse Tu quando horários Entra no quarto com a porta fechada A hora do teu Pai Celeste Em segredo ele vê o que se passa e te abençoa Veja bem, eu não mandei ninguém se escravidar a nenhuma religião Quero deixar isso claro Então, nesse particular Carl Sagan Para se dedicar completamente à ciência Porque Deus escreve direito Mesmo que por linhas tortas Porque os homens entortam as linhas Então, como Ele é o Senhor, o homem presente Ele escreve direito mesmo nas linhas tortas Que é para ninguém ficar sem a escrita dEle Então, Carl Sagan Foi um inspirado por Deus, sim E que Deus sempre o tenha em situação da paz Porque Ele cumpriu uma missão sublime aqui na Terra Essa é a minha opinião Já que me pediram Tenho em Deus a minha paz André, de São Paulo O que diz sobre a declaração de Albert Einstein A religião do futuro será cósmica E transcederá um Deus pessoal Evitando os dogmas e a teologia Abrangendo os terrenos material e espiritual Essa religião procedente da experiência de todas as coisas Naturais e espirituais Como unidade expressiva Ou como expressão da unidade Cumpridinha a pergunta Mas valeu Porque pergunta muito coerente Muito racional É a realidade Ninguém Não existe Imagina só Você ter um Deus pessoal Esse é meu médico Esse é meu dentista Esse é meu advogado Esse é meu guarda Esse é meu porteiro Ora, Deus não é uma pessoa À disposição de alguém Ele é onipresente Como eu acabei de falar Então Ele não é pessoal Ele é universal Ele abrange todos os seres que se movem sobre a terra Incluindo os que não são humanos Como eu sempre falo Todos os sábios aqui No final do programa Pararei de novo Que na luz do meu Pai Senhor Deus Eu continuo amando Todas as criaturas que se movem sobre a terra Sem exceção Então logo Deus pessoal Com dogmas Como Ele acabou de falar O que é dogma? Eu não canso Explicar o que é dogma Dogma é o cadeado do raciocínio Você acreditar Quando você cientificamente interroga Um pseudo-religioso E como é que fica? Como é que Jesus foi indicar o nosso céu? Se lá em cima O ar não tem água Para respirar Se a temperatura confina 273 graus Céus negativos Como pode Cristo Ter indicado o nosso céu? O que eles dizem? Os imustólogos Paracatrólogos Que se dizem religiosos Eles se dizem teólogos É o dogma É o dogma da nossa fé Ou seja É o cadeado do raciocínio Que não te permite raciocinar Dentro da racionalidade Que há que ser racional Porque Deus é racional Todas as coisas que acontecem na terra Têm uma explicação racional sim Na ótica de Deus Nem sempre é o alcance dos terráqueos Nem sempre é o alcance das pessoas limitadas Bitoladas Mas é sim Racionar o Senhor E devemos pisar sim Com os pés firmes na terra Racionalmente Coerente com a lógica E a verdade Que são indissociáveis Afinal de contas Ele é o Senhor Tenho todo o meu imposto Leandro do Rio de Janeiro Inho Nos tempos de Jesus Já existia espíritos bestiais Que reencarnavam precocemente Você tinha Qual era o motivo Já que naquela época A população era menor E não tinha problema da ecologia Como hoje O motivo era o mesmo de sempre Quer dizer Agora tenho a crescer O problema da explosão demográfica Mas afinal de contas É tão simples Explicar isso pra ele Me fez a pergunta Eu que te falo Eu que te falo E vos falo Fui um quadrúpeco Eu canso de explicar isso É claro Isso é um choque Jesus Cristo nunca foi quadrúpeco Sim Eu fui A primeira ameba Que veio da água O primeiro réptil Que rastejou Escandalize-se quem quiser E o primeiro Quadrúpede Que veio Erepto sem ramo Porque o macaco A princípio era um quadrúpede Então eu sou E os cientistas Que estão sempre estudando Antropologia Biologia E Tudo que é necessário Arqueologia Sabem Que eu não estou Dizendo nada de novo O que eu estou falando É a verdade Porque a verdade é eterna Para frente E para trás A verdade é Sempre a mesma É uma única Não existem duas verdades Em que pese Com Devido a venda poética Se falem Verdades Mas não A verdade é uma só E é eterna E eu Que vos falo Vim nessa condição De Então Agora também Sempre tem alguém Que pode sim Tinha naquela época E agora tem Só que Que eu sempre falo Sobre a explosão Democrática Sobre a ecologia É que Essas coisas Esses 7 bilhões De habitados na terra 2 bilhões Sem o que comer E ainda Com problema de água Também Isso é um aborto Da natureza Consequência Da violação Do homem A própria natureza Que é a mãe De todos nós Tenho toda a minha paz João Canário De Lisboa Qual foi a verdadeira Causa do dilúvio Nos dias de Noé A verdadeira Causa do dilúvio Nos dias de Noé É a mesma Dos terremotos Das tempestades Das coisas Horrorosas Que acontecem Aqui na terra Hoje As reações Da mãe natureza Atualmente Se vem falar Aqui no Brasil Por exemplo Chega a cortar o coração E vê Em São Paulo Estão Contando as gotas De água Lá na cantareira Dá dor de ver E lá no sul As enchentes As pessoas Estão fugindo De casa Por causa das águas Invadindo as casas E São Paulo Antigamente Não tinha esse problema Então faz tempo Que ninguém Vinha falar Esse problema De seca Em São Paulo Então dá Controbação De ver Eu fico triste De ver Mas a causa De tudo isto É a reação Da mãe natureza Faz-se a violação Do ser humano As leis divinas Então os seres humanos Violam as leis divinas E lentamente Eles vão produzindo As desgraças Que acontecem na terra Que aos olhos Do artista Apenas manter a ação Num contexto cósmico Aos olhos de Deus Primeiro que aos olhos De Deus Ninguém morre Ninguém morre de ser Nem afogar na água Ninguém Apenas desencarna Então aos olhos Do ser humano É espetaculoso A morte Não tem gente Agora não caiu Um avião De morrer Muitas pessoas Aos olhos Dos terráqueos Isso é um grande escândalo Um espetáculo Dantesco Mas aos olhos Do cosmos Do infinito Do eterno Do Criador Supremo Apenas houve uma Renovação Essas almas Todas que estavam lá Que todo mundo Está pensando em morrer Não morreram Entende? E não tem Os mistérios de Deus São insondáveis Não me questionem Por que ele permitiu Porque nada acontece Na terra Sem o consentimento De Deus Nada Haja visto Que tem um cidadão Que eu vi na neta Que é duas vezes Que ele escapa De embarcar Naquele avião Daquela companhia Eu vi ontem na neta Olha Porque esse Não era Não chegou a hora De ir Duas vezes Uma mulher também Que era para ir Com Mulher Era uma mulher Era um casal gay Eu não me lembro Bem Eu sei que um foi E outro ficou Então Quer dizer Que um será tomado Ou será deixado Como está previsto Então O problema todo É que aqui na terra Os terráqueos Eu digo isso Porque eu vivo Num mundo diferente Pode me chamar de louco Como quiser Eu vivo num outro planeta Aqui Eu vivo no planeta Éden Aqui na terra As pessoas Têm o costume De se escandalizar Por exemplo Com a morte Por causa Da ignorância Que não sabem Que a morte não existe Se soubessem Compreendem Eu posso sentir Sim Até chorar A partir do momento Querido Eu chorei Adiantado Quando meus orientadores Estavam para partir Sim Dá para chorar Só depois Eu fiz o funeral Em que eu choro Chorei antes Quando meu pai Me avisou Que eu ia partir Três dias antes Eu peguei Meu pai Senhor de Deus Me falou Então fui Fiz o cerimonial Todo Mas não chorei Porque daí já tinha Derramado minhas lágrimas De dor De ver Eu não ia mais ver Aquelas pessoas queridas Hoje em dia Eu não tenho nem lágrimas Para chorar De tanto que Eu já padeci aqui na terra Das imbecilidades Das torperices Dos terráqueos Mas continuo amando Na nossa vida De meu pai Todas as criaturas Que se movem Então quero deixar bem claro Que o que parece Aqui na terra Um absurdo Um escândalo Uma enchente A culpa sim Sempre é Dos terráqueos Que fazem Olha Hoje em dia Agora mesmo Criam leis Aqui no congresso Um lá engravatado Um botar no outro Não Boicotar no outro Não E criam leis Ninguém deles Quando criam Essas leis Estruxas leis Estruxas leis Estruxas leis Se quiser ver a minha expulsão Se quiser ver a minha expulsão Até na net Gravaram Porque eu falo Coisas que eles não gostam É claro É lógico Uma hora E até me sinto honrado Em ter sido expulso É Me sinto honrado Em ser expulso Do congresso nacional Uma vez que eu vi E senti As coisas que estão sendo feitas lá É isso Mas não tem outra expulsão Eu não quero Eu compro De novo Até isso Até essas falcatruas Que inventam Essas leis Estruxas Tudo Deus permite sim Sabe por que Deus permite tudo isso? Todas as coisas Porque ele Na altura dele Ele não interfere Ele gosta de ver As fiancinhas dele São tudo Crianças Brincando Assim como O papai e a mamãe Gostam ver a criança Fazendo bonequinho De barro E depois Desmanchando Assim Deus Das alturas dele Ele vê Os filhos dele Rebeldes Malcriados Inconsequentes Incoerentes Até chamaram O primogênio De louco Ele vê Ele vê tudo Da altura dele Da serenidade Que lhe é peculiar Ele vê tudo E diz Dentro dele Bom, hoje Eles fazem essas coisas erradas E amanhã Eles vão Não é ele Que castiga Vão ser cobrados Pela mãe natureza E com o tempo Eles vão aprendendo A viver Porque eu profetizei Faz muitas décadas Que haverá uma renovação Na face da Terra Agora ficam falando Lá nas bandas Do outro mundo Do velho mundo Que existe Perigo Da bomba atômica Eu estou falando Isso há mais de 30 anos E é inevitável A explosão nuclear Não adianta Não adianta Essas Idas e vindas Tentando Tapar o solo Com a peneira Não A bomba foi construída? Foi Inventaram? Inventaram Conseguiram? Conseguiram Então um dia Ela vai ser usada Não importa Qual é o país Que vai começar Mas isso está previsto O ser humano Imagine Quem Quem não compreende As coisas Vai dizer Ah, isso não pode ser Você tem uma ideia Quanto é que custa A manutenção De uma bomba atômica? Você tem uma ideia? Poxa É muito caro A manutenção De uma bomba atômica Manutenção Só para não ter armazenado Tem que ter uns engenheiros lá Cuidado Tem que ter um monte de guarda Tudo isso custa Muito caro Para um país E um dia O erado público Estará saturado Daquele país De algum desses países E alguém lá Vê Ah, sabe uma coisa? Não estou gostando Discreve Vou apertar Pronto Eu estou falando De uma forma Bem metafórica Bem light Perto daquilo Light Deu em inglês Olha I'm sorry Don't speak English Falei só essa palavra É É A única coisa Que eu sei falar em inglês É I'm sorry Don't speak English Que é quando me abordavam Os países aí na Europa Eu Não é O que eu vou fazer Não me deixaram Falar em inglês Então não posso Falo Peço ao pai a bênção Falo Nos idiomas Que me deixaram falar Que é Né O paramárico Esse idioma Que eu falo agora Pareci com o português Só que em neo-aramaico Farmácia não é com PH Um exemplo E daí Quem quiser entender Entendo O significado Por que eu digo neo-aramaico Para o espanholo Eu perguntei todos os países Da língua espanhola Então claro E eu pude falar E francês Que é minha segunda pátria Que me acolheu No ventre de ar Durante nove meses A França É Foi expulso da Inglaterra E pronto E o restante Minhas filhas Minhas filhas A vida segue o seu curso Que dá para esses vectus Felipe Silva De Sorocaba São Paulo Minha pergunta É mais sobre o psicológico Tipo Tudo que acontece ao seu corpo É causado pelo seu espírito Ao meu só não Ao teu também Né meu filho Porque todas as O corpo É o veículo Assim como Tu tens um automóvel Digamos que Tu tens um Fusca E tu esbarra O teu Fusca Num poste O culpado é tu Que distraísse Que bebesse Uma cachaça a mais E tu esbarra Num poste Num poste Num alguém E assim é o corpo também Todas as coisas Que acontecem Num nosso corpo É porque Algum momento Ele descuidou E se for Por exemplo Para abranger Todas as coisas Juntas Numa só Psicosomática É que algum Pensamento teu Algum momento Dessa Prevaricada Contra a lei divina E daí Daí isso é A reação Do teu organismo Que não estava preparado Ele se torna Vulnerável Eu digo Sempre Quem quiser Questionar Me questiona Discutir Em diferentes Formos Toda e qualquer Enfermidade Física E espiritual Tem sempre Início Na enfermidade Da alma Toda Sem necessário Ah mas então Quebrei minha perna Fiquei com minha perna Engessada um ano E daí O que que tem a ver Minha alma Com isso Como é que eu Quebrei perna Tua alma Estava enferma Momentaneamente Aí tu não enxergaste Que não podia Enfiar a perna Naquele lugar Ou a tua alma Estava enferma Ou bêbada Ou bêbada Tu estava bêbada E tropeçasse Ou caísse da escada Ou ainda mais A tua alma Estava enferma E a traísse Porque tua alma Estava enferma Traísse uma desgrava Contima de ti Às vezes Um veículo Desgovernado Que eu ia te atingir Porque tua alma Estava enferma Se ela não estivesse Enferma Deus te inspiraria O Criador Supremo Te dava inspiração Para tu te desviar Dos obstáculos Então toda a Enfermidade física E espiritual Tem sempre início Na enfermidade Na alma Sempre A alma enferma O espírito Fica enfermo Que a alma E espírito Quase a mesma coisa Mas não é a mesma coisa Outro dia Explico Então daí Tu Estás na mercê Das vulnerabilidades Uma pessoa Pode estar Às vezes Com a alma Enferma E cometer Um mínimo De relície E daí Vai ficar O resto da vida A zendo A cadeia de roda É É muito Eu lembro De um filme Que eu assisti Recentemente Muito chocante Que o indivíduo Estava com a alma Enferma E daí Foi ele Que vivia No mar O 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 mar Estava com a alma Enferma E se jogou Num penhasco No mar E como ele era Maru Ele devia saber Que podia Bater com a cabeça E se quebrar Se jogou Porque a alma Estava enferma Vulnerável Então o capeta Deu empurrão Uma energia Empurrou ele Para se jogar lá E ele mesmo disse Durante a toda a vida Que ele viveu Tetraplegia Que ele não tinha explicação Por que isso aconteceu Depois ele conseguiu A custa de muitos sacrifícios Obter o direito A eutanásia Na Itália Mas clandestinamente Quem quiser pode ver o filme O nome do filme Além do mar Mar adentro É além do mar Mas só para mar adentro É mar adentro É um filme chocante Mas que é bom assistir Se não só para os mórbidos Não É bom assistir Para as pessoas racionais E verem Isso dá um choque De realidade Aí a gente vê Uma pessoa Naquelas condições A gente diz Todos os seus problemas Se tornam pequenos Se tu assistir Um filme daquele Eu aconselhei Meus filhos A terem Quem pode assistir Então tá Então veja uma coisa A alma dele Estava enferma Né E daí o corpo Pagou O corpo teve Que pagar Um momento De aula do enfermo Eu tive um assessor Que dizia assim Para mim Que todo mundo Tem direito A uns 5 minutos De bobeira Marcelo Solveski Que Deus adençoe A santa fala É eu vi já Tem uns que tem Um minuto só 5 segundos De bobeira Sofrendo Para sofrer Um acidente deste Então tá Claro Que todas as Enfermidades físicas Sem exceção Tem sempre início Na enfermidade Da alma Tem a minha voz Andréa de Brasília Inri Se o sangue É a morada Do espírito Então quando uma pessoa Faz transfusão de sangue Um pouco do espírito dela Vai para a outra? Não Não A mesma coisa Olha só O sangue é a morada Do espírito Certo? Bem clara A frase que você me liga Então se tu Na tua casa Se tu tira Da tua casa Alguns tijolos E empresta Para o vizinho Para quem quer que seja Por acaso Tu vais junto Com os tijolos Ou ficas na tua casa? Entendestes? É Vamos Façando de conta Que tu tens Uma parede Na tua casa Que tu não quer mais usar Tu avisa o vizinho Para o teu empregado Precisa dos tijolos Tu diz Eu vou ter mais a parede Que essa casa Esse caseiro aqui Tu pode levar Os tijolos Para a tua casa E constrói Alguma coisa Lá para ti Por acaso Tu que Concedes Esses tijolos Para o teu vizinho Por acaso Tu fosse Juro Para o teu vizinho Ou tu fica Na tua casa Então assim É um espírito O sangue Que tu transfusa Que tu concedes Alguém que está Necessitando Se renova Quando tu toma Um copo de leite Uma comidinha a mais E por isso Que os cientistas Até mandam Tomar um copo de leite Uma coisa assim Quando tu faz A transfusão do sangue E o sangue Continua ali O habitante Continua usando Sangue renovável Inclusive Entenderam? E o que tu concedes Esses tijolos Que tu concedes Para o teu vizinho Para o teu amigo Para o teu desconhecido Às vezes Porque eu já Eu já recebi Sangue No meu corpo Para aqueles que dizem Que é pecado A transfusão de sangue E eu recebi Sangue No meu corpo Sofreu um gravíssimo Acidente Um gravíssimo acidente Lá Em Largo Santa Catarina E isso eu publico Tem até um livro Explicando isso Sobre mim O livro Intitulado Ir peregrino Nem foi para a rua ainda Não é isso o nome do livro? Pois é É um livro Que conta Umas histórias Bem chocantes Sobre a minha vida E que daí Minha vida antes Do jejum Inclusive E daí Eu recebi sangue E por isso Eu acho Eu fico até triste Em ver Que existe uma religião Que proíbe As pessoas De obter sangue Na hora que está Necessitando Isso é um absurdo Dos absurdos E um governante Que se prezasse Não permitiria Que isso acontecesse Dentro do território deles Porque isso é uma questão De Estado Porque a religião Não pode Exercer poder Sobre A saúde Entende? Essas coisas Sim Isso aí Tem que ter leis Que proibisse Que alguma religião Por algum motivo Religiosa Alguém Fosse impedido De salvar Eu tenho uma discípula Que ela me conta Que quando ela Trabalha no Balmerins Hoje a casa Ela tinha uma colega Que todo dia Vinha trabalhar Perto dela Era digitadora Aí um belo dia A colega não veio mais E ela perguntou O que aconteceu Ela que não veio Ela é testemunha De Jeová Testemunha do Cajô E aí Ela ficou doente E para mim Não deixou ela Fazer transfusão De sangue E ela viajou Viajou do coro Ora Isso é um absurdo Doce absurdo Bom Tudo bem Cada Como diz aquele gaúcho Cada um desce do táxi Como quiser É que tem uma história De um gaúcho Que Estava um dia de chuva Chovendo muito E ele Mandou parar o táxi Tem uma poça d'água Ele desceu Daí quando ele desceu Porque ele desceu O cara caiu Com a bunda Na poça d'água E o taxista solidário Ele já tinha pago Vem lá ajudar ele O que aconteceu O que aconteceu Eu te paguei Não paguei Disse o gaúcho Pagou Pois então Cada um desce do táxi Do jeito que quiser O orgulho dele Não permitiu O queijo Que quer cair Então a gente também Cada um Mora do jeito Que acha mais interessante Em que pese Que é melhor Não provocar A ira Da lei divina Tenho toda a minha paz Pessoal vamos para um breve intervalo Já voltamos Voltamos pessoal E a próxima pergunta É do Rosinei Silva De Campinas São Paulo Bom dia mestre Estive em muitos lugares Onde se pregava A reencarnação E a cura divina Igrejas Tempo Centro espírita Por quais sinais Poderemos conhecer Uma obra verdadeira Pela O que que eu Não tinha dado uma queda Mas agora firmou Mas que coisa Porque não pode Me faz uma pergunta Me faz assim Sonoplasta Aí Que é o operador E daí eu fico Está no ar Agora firmou Porque eu vou responder Para as paredes Não dá Tem que responder Para quem me perguntou Bem o seguinte Tudo aquilo Que eu ensinei Ensinei Em dois mil anos Depois De dois mil anos Para cá Surgiram tantas coisas Tantas seitas Tantas Fábricas De Esquizofrenia Então agora Eu só quero explicar O seguinte O sinal Que tu estás No caminho certo É quando invoca Diretamente Um artíssimo Diretamente ele E para isso Tu não precisa Ir em religião Nenhuma De falar No teu quarto Fecha a porta E emboca a ele Entende Ele vê o que se passa Ele te abençoa Então precisa ir nesse lugar Compreendo que tu fosse Há uma busca As pessoas vão Sempre em necessidade A curiosidade É própria Do ser humano Faz parte Eu tenho vários seguidores Que frequentaram Em todos esses tipos De lugares Agora O perigo É enroscar O perigo É você ir em um lugar Desse e sair lá Como cavalo A cavalgadura Esse é o perigo Que se deve buscar Conhecer a reencarnação As leis da reencarnação Sem te tornar escravo De algum espírito Das trevas Que esses lugares Geralmente tem Por isso que o nome é Centro Espírita Onde tem espíritos De plantão Esperando para incorporar Para levar o teu corpo Transformar-te em cavalgadura São as almas penadas Porque os espíritos De luz Eles não ficam Esperando para montar A cavalgadura Eles são E dá para perceber Logo Tudo que é do bem Tudo que é do bom Do bem Que te faz bem Não é pecado Se tu for de algum lugar Tu te sentir bem Onde quer que seja Então Lá é o bom lugar Lá tu pode Mas sempre Invocar no pai Antes e depois Para ter certeza Que não fosse Enganado Porque eu sei Que quando eles Querem pegar um pato Eles tratam Muito bem tratado Para pegar Para prender A caixa Do pato Agora depois Que prendeu Daí já não tem volta Se vocês vissem Meus filhos O que eu já vi O que eu já assisti De pessoas sérias Pessoas sóbrias Que vai por curiosidade Convidar por um amigo Num desses lugares E nunca mais É o mesmo Muda radicalmente É nisso que se baseiam Essas igrejas Que estão repletas As chamadas igrejas Pentecortais Que estão Verdadeira religião E espírito das trevas Inspirando Para tomar posse de alguém Aí a pessoa Bota para casa Diferente Falando diferente Com comportamentos exóticos Dá para ver Que se torna fanática Porque ela está Transformada Em cabalgadura Esse é um assunto Chato de falar Mas só para o companheiro Repita a pergunta Para ver se eu Um dia contendo Rosinei Silva De Campinas Bom dia mestre Estive em muitos lugares Onde se pregava A reencarnação E a cura divina Igrejas Tempo Centro Espírita Por quais sinais Poderíamos conhecer Uma obra verdadeira? E a maior prova Que se tudo Que tu fizeste Nestes lugares Eram lugares Em que não tinha Nada a te oferecer Era uma pergunta Se eu tivesse encontrado Num desses lugares Alguma coisa concreta Tu não me farias Essa pergunta Tu saberias Que naquele lugar Aí está a prova Mas a tua pergunta Inclusive serve Para muitos outros Que me ouvem E que porventura Estavam curiosos A curiosidade É um dom de Deus Sim Mas tem que ter Muito cuidado Que às vezes Uma pessoa Está curiosa Para ver alguma coisa E quando vê Já caiu Aí não tem volta Porque a viagem Para o mundo Das trevas É uma viagem Sem volta Depois que a pessoa Se envolveu Se contaminou Se deixou Apossar Aduzir Por um espírito Das trevas Ela quer Às vezes Mas não pode Eu conheço casos Tem pessoas Até que me era Muito cara Que eu converso Às vezes Às vezes Às vezes eu vejo Com muita raridade Que eu consiga Encontrar A água Muita raridade Quase sempre Um espírito Pedal Um espírito Maligno Que está ali Então quando elas Vêm Na minha presença Demora Para eu conseguir Por um instantinho Encontrar Aquela pessoa Que eu conheci Antes dela cair Em uma armadilha Dessa É Então tenha Muito cuidado Depois para a expulsão No espírito deste Eu expulsei muitos Mas se a pessoa É cúmplice dele Ela sai lá fora E diz Está vendo como ele foi Olha como ele foi bravo Como ele arrependeu Veja bem Cristo era mansinho Então Quando eu vejo Que a pessoa gosta De ser cavalgadura Ultimamente eu deixo ela Cavalgar de quatro Deixa ela ser cavalgadura É Assim como Deus Permitiu Que no boca Não sou Como esse grano Eu Sou obediente ao Senhor Entende Quando ele me mostra Por isso que tem a palavra Da raposa Inclusive Que está no livro Despertador Onde eu explico Chega um momento Que eu não Eu Ajudo uma pessoa Uma vez Duas Três Quando eu vejo Que ela volta E sempre Ainda ousa defender O Cavalgar Isso Que está montado nela Eu digo Então vai Que tenha Minha paz E agora Que tenha Toda a minha paz Maria Nadir De Porto Alegre Rio Grande do Sul Gostaria de perguntar Ao mestre O que ele acha Do templo de Salomão Em São Paulo Do Edir Macedo E quem seria O Salomão? Bom Tudo indica Que é ele Ele pretende ser Ele pretende ser o Salomão E eu percebo que estão Convidando muitas pessoas Para ir lá E eu acho Santo Que ele montou Um grande local Para juntar Os Descuidados Os Incautos Os Desprevenidos Eu acho interessante Sim Só que É um Tempo de fantasia Você sabe Que existe Parque de diversão Não tem Onde tem Uma vez em São Paulo Teve um Onde tem Aquelas Casas assombradas Não tem Não vai de repente Um bicho lá Ali ele pretende Que quem vai lá Pense que encontra Salomão É Daí o tempo de Salomão Então De repente Ele quer até Atrair Inutilmente Os judeus Porque os judeus Não vão Podem até ir lá Visitar Socialmente Mas eles não vão Entrar naquela Dança Naquela Ciranda Dele Mas eu acho interessante Porque Deus permitiu E eu não posso Deixar de enxergar O cumprimento das profecias Tudo Que eu falei Rigorosamente Se não existem Essas igrejas Todas aí Eu aí sim Olhar no espelho E meu Deus Quem sou eu Que é isto Mas Justo Essas igrejas Todas Não só a dele Do rato roedor Suado Do Mala falha Do mala falha Que é uma mala que falha De todas essas igrejas Que tem aí Para mim É a ratificação A confirmação O respaldo Da minha identidade Em que fez Eu não decida Mas aí sim Porque se não existisse Eles Então Eu seria um impostor Porque como é que pode Eu De agora e de ontem também Porque eu disse Às vezes Antes que eles viriam Eu disse Orai Que ninguém Vos engane Por isso que Tudo no início Do programa Eu falo sobre isto Muitos viram Em nome Pararam Prodígios Enganaram Muitos Até os eleitos Se fossem Os eleitos Eles não podem Enganar Que os eleitos Têm um desconfiamento Eles ligam Desconfiamento E vê que é uma coisa Eles têm um censor Os eleitos Os escolhidos De dentro Mas os outros São os outros Então eu disse Essas coisas E se eles não existissem Aí Quem seria Eu E outra coisa Se eles não existissem Inclusive As outras religiões Todas Sem exceção Que se dizem cristãs Quem me reprovaria Quem Mas é justamente Toda essa Essa legião De escravos De evangélicos De escravos De idolatria E etc Que são Os instrumentos Usados Para fazer O julgamento Divino E para cumprir O que eu disse Há dois mil anos Sobre a minha volta Quer dizer Antes do dia do Senhor Eu seria rejeitado Por minha geração Lucas 17 Versículo 25 A 35 Porém Quando alguém Aborda esse assunto Daí diz assim Não Mas isso já aconteceu Então Jesus Cristo Já foi rejeitado Já foi até Cusificado Só que quem Ler melhor E tiver uma coerência E tiver uma coerência etimológica Vai perceber Que está ali escrito Que eu disse assim Assim como foi Nos tempos Do homem Se manifestar Então não dá para dizer Já aconteceu A crucificação Uma coisa E a rejeição Que eu falei Que haveria de acontecer comigo Quando eu voltasse Na terra É outra E lá em Curitiba Há 20 e poucos anos Atrás Um dia eu perguntei ao Senhor Que lá eu estava no áfice Da rejeição Ainda estava vivendo Com uma pátria E eu disse ao Senhor Lá na sala de audiência Eu digo Ó pai Por que? Por que tudo de novo? Por que? Disse o Senhor Eu disse ao Senhor Humildemente Por que? Por que esses falsos profetas Ficam blasfemando E tanta gente Acredita Eles seguem ele E são os escravos dele E ficam blasfemando Xingado Daí o Senhor disse Como tu ias promover o juízo Como tu ias saber Quem são os teus E quais são os das trevas Se quando tu chegasse aqui na terra Todos dobrassem o joelho para ti Disse o Senhor Como tu ias fazer Para distinguir Como mesmo dissestes As ovelhas da cabra No caso de ovelhas e cabra É nada contra os animais E sim Usaram como exemplo Como eu iria distinguir Quem é comigo E quem é contra mim Se todos Quando eu chegar Num lugar Dobrassem o joelho Como eu ia saber? Então meu pai disse Que era mistério Que tudo que eu falei Foi da parte dele Que tinha que sim Ser rejeitado Pela geração Da minha volta Como está previsto lá Para que eu pudesse Distinguir os meus Os meus não odeiam Os meus não xingam Não blasfemam Os meus sabem Os meus sabem Que o que eu falei Eles lembram Eles lembram Que eu disse Bem-aventurados Pobres de espírito O reino do céu Será deles Bem-aventurados Mansos Eles herdarão A terra Bem-aventurados Que choram Eles serão Consolados Bem-aventurados Que tem Fome e sede De justiça Eles serão Saciados Bem-aventurados Pacificadores Eles serão Chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Misericordiosos Eles alcançarão Misericórdia Bem-aventurados Os corações Puros Eles verão Deus Bem-aventurados Sereis Quando vos insultarem Quando vos perseguirem E quando disseram Falsamente Contra vós Toda sorte do mal Por minha causa Alegrai-vos E exultai Pois é grande A vossa recompensa Nos céus Foi assim Que procederam Com os profetas Que vieram Antes de vós A vossa luz Brilha aos olhos Dos homens E quando eles veem As vossas boas obras Eles rendem glória Ao vosso Pai Que está nos céus E eu vos proibindo Não julgueis Para não ser De julgados Porque com a mesma Forma com que julgades Também vós Sereis julgados E com a medida Com que tiveres Demetido Também vós Sereis vendidos Então eu falei Que E se Se Não tivessem Os que me julgam E me condenam Não dá para distinguir Então os meus Eles não me julgam Eles lembram que eu disse Não julguei Para não ser De julgados Os meus Geralmente são vistos São os descontentes São vistos Como se fossem assim Margens A margem da sociedade Da elite da sociedade Os meus Porque eles pensam Diferente Eles pisam Com os pés Na terra Eles não gostam De cheirar cocaína Não gostam De fumar Eles não gostam De ficar em fila Os meus Não gostam De abaixar a cabeça A não ser Só para o Pai Eles se inclinam Dentro do Senhor E andam erguidos Sobre a terra Os meus Não gostam De ficar desempregados Então eles inclinam A ser de A do Senhor Meu Pai E meu Pai os abençoa E eles estão Sempre bem Estão sempre lutando Com vitória Sempre com A possibilidade Da vitória A luta deles No dia a dia No cotidiano Tenho toda a minha paz Meus filhos Marcelo França De Araluama Rio de Janeiro Bom dia Senhor Henrique Resolvi comprar Incensos E acender No meu quarto Para perfumar O ambiente Tem alguma outra Finalidade Ou o incenso Serve apenas Para perfumar Depende do incenso Que tu usa Né meu filho Tem o incenso Que faz mal Depende Do locuro Pesquisar Na net Tem o incenso Que é a base De química E tal Vai fazer mal Para o teu organismo Procure usar O incenso Bem natural O mais natural Possível E deixa depois De entrar um arzinho No quarto Para não ter Contaminar Se não De repente Quando está até fumando Sem saber Entendeu meu filho Fumou Tem que ter cuidado O incenso É muito importante Sim Mas incenso É incenso Entende E depois Tem as Os genéricos Tem que ver É o Primo pelo incenso É um significado Sim Místico Ele O incenso Ele pode Higienizar Espiritualmente o ambiente Esse é O motivo Essa é A finalidade Finalidade Mas tem Espíritos das trevas Que usam o incenso Para fingir Que estão A serviço da luz Também tem isso Não vou dizer Quem são Quem tem Olhos para ver Bem Quem tem ouvido Para ouvir Ouve E Deslumbra Assimila Descifra O indigma De minhas palavras Tem toda a minha paz Donald C De Brooklyn Nova York Amado O senhor já ouviu Falar nos Alquibes Dizem que Veciam mais Do que Crack O que o senhor Tem a dizer Sobre isso Alguma mensagem Para quem entrou De cabeça Nessa nova onda Um beijo Em suas mãos Iluminadas Ai que pena Filha essa marca De droga Não conheço ainda Que pena Que existe Que pena Que estão inventando Mais uma Né Mas Os filhos de Deus Passam Longe Dessas coisas Qualquer droga Que venha Afetar O neurosistema É Prejudiciar É nociva Então deve-se Manter a distância Vem o nome Já diz tudo Droga Entende Droga no sentido Pejorativo Da palavra Porque existe A droga Medicina Uma coisa Que também é droga Mas que é para o bem Para Né Agora Essa droga Que afeta O neurosistema E que vicia Entende Deve-se sempre Fugir Delas E a melhor Forma de se Proteger Contra essas drogas É manter a alma Saudada Que Como eu disse Anteriormente Todas as Infermidades físicas E mentais Se iniciam Na infermidade Da alma Ora o senhor Sem depender de igreja Nenhum quarto Aí onde estás mesmo Filho Em Nova York Fecha teu quarto Ora o pai Estás protegido Se tens Se tens alguém Que te Caro Alguém Da tua intimidade Que quer te proteger Ensina a mesma coisa E o restante Faz parte Das pestilências Inclusive A droga Faz parte Das pestilências Previsas também Que não Que não Deixa de ser Uma pestilência Essa droga Que ela Pestifica O cérebro A parte mais importante Do corpo Fica Pesteada É sério Tem gente Que não pensa Que pestilência Nem se é só Heinz Rebola Não A droga Não Promotora De pestilência Em alto grau O que vai fazer Quero que saibam Todos Que me ouvem Que a maioria Dos grandes Traficantes de droga Os Cabeças Não usam droga É Os traficantes Os cabeças Que eles Virem Disso mesmo Não Esses que se apanharam Que as cabeças Estão Chegando Os donos Da droga Não usam droga É bom Que saibam Disso É a profissão deles Escolheram sim Mas eles não usam Posso lhes garantir Que os Grandes Donos de droga Não usam Droga Têm todos A minha paz Eric Eberhardt De Mogi das Cruzes Bom dia Amigão Estava lendo Algumas coisas Sobre o país E gostaria de ver Me ir presidente Do Brasil Esse sonho Não é possível? Isso é um absurdo Meu filho Seria um absurdo Veja bem Que eu tenho que ser coerente Com quem falha Dois milagros Né? Eu Vim a este mundo Voltei a este mundo Com o mandato De meu pai E eu disse a dois milagros Que ninguém serve Para os senhores Então sirva ao pai Que eu posso pedir ao pai Que inspire Os eleitores Para escolher um presidente Na altura Que não seja escravo Nem de droga Nem de religião Nem de nada E posso pedir ao pai E posso pedir ao pai também Que inspire o presidente Depois De eleito Que faça Boas obras Que reorganize A sociedade humana Só isso que eu posso pedir Agora eu não posso Nunca aceitar E se um dia Alguém dissermos Que o índio Cristo Se candidatou A qualquer cargo Pode ter certeza Que não sou eu E algum impostor Que porventura Quisesse Mas daí logo Vai ser desmascarado Porque o filho do homem Nunca Nunca Nem agora Nem nos próximos milênios Pode vir aqui na terra Para exercer um cargo Executivo Um cargo Que dependesse De um compromisso Com qualquer Organização terrenal A minha missão Eu já vim De lá Do pai Com o mandato Parece que estou aqui Até porque Eu não tenho Nenhuma missão Nunca Vou conseguir Bens materiais A polícia Federal Me investigava Trinta anos atrás Quatro Trinta anos atrás De costas Estarem Dizendo Que eu não tenho Não vou ter Bens materiais Até que Eu me estou sentado Tudo isso que pertence Ao Senhor Oficialmente Está no estatuto Da SOS Tudo Aqui Nenhum dos discípulos Meus demandam Bens materiais Nenhum deles Possui bens materiais Para serem meus discípulos Eclesiásticos Eles têm que ter Essa mesma comunhão Comigo Nada Contra o bens Do adredal Ao contrário Eu até sempre Peço ao pai Que abençoe os Benevéritos Que eles tenham Abundância Até para cumprir A função De eles Só que o filho do homem Não pode ter Bens materiais Não pode ter Magdato Terrenal Nada É Algum Esse tempo Uma entrevista Alemã Escreveu Que o INRI Se orgulha De ter Carro Mas não tem Nenhum carro Nenhum veículo Meu Até o jejum Até 1979 Eu vivi Como todos Vós Mas depois Da minha consciência Que Deus Me deu a consciência Então eu não posso Possuir bens materiais Eu Andro Trafego Sim No veículo Da Sost Que está Oficial mesmo No nome da Sost Que tem Lá escrito Dentro do Certificado Supremo Ordem Universal Entende? Pronto É isso Tenho toda A minha paz Senhor Henrique Cristo Meu nome é Diego Bandeira Formando de Medicina Da Universidade do Estado do Pará Gostaria de pedir ao Senhor Uma oração Para os formandos Da Turma C De 2014 E abençoar-se Nossa festa de formatura Que irá ocorrer No segundo semestre De 2014 Desde já agradeço Bem Eu peço a ele Sim Peço ao pai Eu vou pedir Apesar que No final do programa Já que ele pediu Para que os médicos Que saem Da faculdade Façam boas obras Vou abrir uma exceção Vou pedir ao pai A bênção Que ele pediu agora Mas que mesmo depois Ele também pode Estar Participando Na bênção Final Mas vou pedir sim Para que ele pediu E que uma pessoa só Eu recomendo Que fica no final Pedindo a bênção Mas como ele Ele pediu a bênção Para É que já está perto Do final É por isso que eu fiz Ah já está perto Então melhor Melhor Então pronto Então eu digo para ele Aproveita meu filho Para ele ter bênção Que a bênção sirva para ti Para os teus colegas Para que façam boa obra Que sejam inspirados Que o Pará Minha querida Pará Minha querida Belém Seja bem É porque Belém É o meu berço O berço da minha casa Da casa do meu pai O lugar que o senhor escolheu Para nascer A nova ordem mística O aniversário É Muito lindo O que o senhor fez Lá em Belém No Pará Foi um dos momentos Um momento mais sublime Mais belo que eu vivi Aqui na terra Depois do jejum Foi A revolução Que o senhor fez Em Belém Então eu pide ao pai Uma bênção especial Sim Junto com a bênção De todas Então fique atento Que eu tenho que dizer Como de costume No final do programa Que na luz De meu pai Senhor de Deus Que é em mim Continua amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Eterna Divina lei De igualdade Que consiste Tão somente Em distribuir Se desigualmente A desigual Na medida Em que se desigual Agora eu peço Ao pai a bênção Que sirva Para esses estudantes Da faculdade de medicina E para os Bem-eméritos Que sempre Estão acompanhando-me E também É claro Para os que estão Chegando agora Aqueles que querem Participar da bênção Coloquem as mãos assim E sentirão A chegada Da energia do pai Sobre as vossas contas O pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Quarto Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo veem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua É toda glória Para tu Sempre O pai Que o paz Serventoso Oh meus filhos Queridos Tenho toda Minha paz Tensauro Vindoril Para Meus filhos Do Pará Me aguardem Um dia Nos reencontraremos Tenho toda Minha paz Pessoal Este programa Estará disponível A partir de amanhã No nosso canal No Youtube Henri Cristo TV E não esqueçam Que as perguntas Que não foram Respondidas hoje Serão respondidas No próximo sábado Logo no início Do programa Uma excelente semana A todos E até sábado que vem Um dia